O Nagrejos foi um clube de topo nas regionais de Braga. Nós estávamos a falar que o Nagrejos foi muitas vezes o terceiro ou quarto clube do Conselho de Barcelos nas regionais de Braga. É retirar tempo da família, é retirar tempo e a gente dedicar-se disto. Portanto, isso é complicado. É difícil descrever o que se sente, mas foi muito bom. Eu acho que no Nagrejos existe uma coisa que eu não vi mais de um clube aqui. Na meia-final do ano, que nós fomos à final da taça, fala-se que era um que imaginei o que sou. Há aqui um ponto muito importante, que não referimos até o momento, que é a particularidade que nós temos. Em termos de esportivos, está perfeitamente dentro do Alunão Leto, aqui nos portuguesiros. Nos próximos anos, queremos claramente colocar sintético no campo. Eu sei que isto aqui no Poplar é um clichê e ninguém paga, ninguém paga. O Nagrejos não paga mesmo. Garanto. O que nós pagámos é aqui um jantar, já é esse o nosso pagamento. Tchau. 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 Tchau.